Ela tá delícia, ela tá só o creme Ela tá delícia, ela tá só o creme Ela tá delícia, ela tá só o creme Chama na pegada, mão de paca Creme, dela creme Chama na pegada, pé de galinha Onde ela chega arrasa tudo mamãe Onde ela chega treme tudo mamãe Todo mundo fica de zóia regalado Quando ela mostra o seu rebolado Onde ela chega arrasa tudo mamãe arrasa vai Onde ela chega treme treme tudo vai Todo mundo fica de zóia regalado Quando ela mostra o seu rebolado Ela tá delícia ela passa o creme Ela tá delícia ela passa o creme Creme dela 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 creme Ela tá delícia ela tá só da creme Ela tá delícia ela tá só creme Eita delícia, essa mulher é demais Creme de la creme Creme de la creme